Boa noite pra você, aqui no meu quarto de hotel, na missão, quero mais uma vez louvar a Deus pelo dom precioso da tua vida, porque nós estamos juntos, unidos ao vivo, num cenário diferente e até mesmo vamos pedir então, sim, de um modo especial para que nesse carnaval, diante de todas as situações de guerra, situações de batalha espiritual que muitos de nós estamos passando e vivendo, nós queremos suplicar a Deus pedindo a intercessão dos santos anjos. Já deixe seu like, compartilhe essa live, mande pra mais pessoas. Infelizmente, por causa da minha locomoção, eu não consigo fazer a live pelo Instagram e nem pro Facebook, vai ser só mesmo por aqui. Então já quero, mais uma vez, deixar pra você aqui, nesse primeiro dia, onde nós vamos pedir, onde nós iremos suplicar aos santos anjos de Deus a graça de podermos pedir a intercessão deles. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos vivíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nesta segunda-feira, segunda-feira de carnaval, nós viemos aqui, acompanhados pelos nossos santos anjos da guarda, acompanhados por São Rafael, aqui na Tua presença, pedir para que o Senhor possa proteger, libertar, guardar as nossas famílias. Bendito seja o Seu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Enquanto lá fora, Jesus, muitos estão dançando, se prostituindo, pecando, se esquecendo da essência que são chamados a ser, nós viemos aqui nesta noite para te adorar. Para dizer para que nós te amamos, queremos orar, pedindo, Senhor, para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Nesta oração, nós começamos então, amados, eu quero ler aqui alguns comentários, coloque as suas intenções, eu apresento a vida da Regiane Aparecida, que chegou agora, da Dani, Vandessa, da Maria Lino, que pede pela libertação do Juan Pablo, também, os irmãos aqui, Paulo, Fabiana, Ana Paula, Silva, a Vanderlei, que pede pela cura do seu impossível, pela conversão do Gustavo, a Lara, muito bom, meus irmãos, a Silvana, louvado seja Deus, a Maria, a Cláudia, a Hélia, a Vani, a Herodias, que lá da Itália, está nos acompanhando. Vamos pedir, clamando nesta noite, mais uma vez, como nós fazemos todos os dias, a Coraça de São Patrício, pedindo a São Patrício que se levante, essa oração de São Patrício que possa ser para nós, sinal de cura e de libertação. Hoje me levanto, com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto, com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto, com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo, com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto, com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto, com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes, para que se levantem entre mim estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve, hoje me levanto com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. E agora nesse momento, amados, vai deixando seu like, compartilhe, mande para os seus amigos essa live. Nós agora vamos pedir a Deus para que Ele se levante e que os santos anjos possam vir em nosso auxílio, se colocar e guerrear em nosso favor. Deus, o Nutrino Onipotente Eterno, antes de suplicarmos os Vossos servos, os santos anjos, prostramos-nos diante de Vós e Vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo, bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens, por Vós criados, Vos adorem, Vos amem e Vos sirvam, ao Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E Vós, Maria de todos os anjos, aceitai benignamente as nossas súplicas, dirigidas aos Vossos servos, e apresentai-as junto do Altíssimo, Vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. E agora reze comigo. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos, vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, em nome do amor que Deus tem por nós pobres. Vinde de pressa, socorremos. Vinde de pressa, socorremos. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, em nome da fidelidade de Deus por nós pobres. Vinde de pressa, socorremos. Vinde de pressa, socorremos. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, em nome de Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, pela própria bem-aventurança vossa. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, pela vossa própria fidelidade. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, pela vossa luta, na defesa do reino de Deus. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos as mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos, todos vós, nove coro dos Espíritos bem-aventurados. Vinde de pressa, socorremos. Vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus, vinde de pressa, socorremos. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorremos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres, insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorremos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres, insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorremos. O coração imaculado de Maria, virgem puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres, insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorremos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade e a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorremos para substituirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abriu os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fique sempre diante de nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e a obedecermos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. Querido São Rafael Arcanjo, vós, flecha do amor e remédio do amor de Deus, nós os suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permanecemos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que convosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Não apenas tirai-nos dos olhos as vendas que nós mesmos pusemos para que não precisemos de ver a miséria ao nosso redor e assim possamos sossegadamente contemplar-nos e ter compaixão de nós mesmos. Cravai em nosso coração o aguilhão pela santa ansiedade por Deus para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha chorada por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosamente na eterna bem-aventurança. E agora você reze comigo, Senhor. São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Que nessa noite, Senhor, os anjos teus possam fazer um círculo de fogo em volta da nossa casa, protejando a nossa família, protegendo agora quem está na rua, algum parente nosso, Deus, que está nesse carnaval. Peçamos nessa noite para que o Senhor também possa santificar esse lugar de pecado, possa santificar também todos aqueles que nessa noite estão se perdendo, proteger também aqueles que estão sendo ameaçados de assaltos, de morte. Senhor nosso Deus, pedimos para que os teus anjos nessa noite se manifestem mais uma vez como todos os dias se manifestam aqui. Nós pedimos, Senhor, que pela intercessão de São Rafael Arcanjo e de todos os anjos de São Miguel com a espada desembarrada na mão, possamos nessa noite experimentar a eficácia da proteção do auxílio. A Cátia Dias está dizendo que quinta-feira vai para o hospital de Tatuí, a Glória Prado, a Eulália, que pede proteção para o filho Mateus, a Andréia, que pede pela cura da Paula Pereira, a Givanilde, que pede cura emocional da sua filha Camila. Olha só quantos pedidos aqui, Senhor. Escuta a nossa oração nessa noite. Santos anjos de Deus, nossos amigos, nossos irmãos, companheiros, maravilhosos, aqui mais uma vez, nós, junto com vocês, nos prostramos diante da Santíssima Trindade. e pedimos proteção pela nossa casa, libertação das nossas famílias, que em nome de Jesus você nessa noite receba a visita do Senhor na sua vida. Que você receba nessa noite a graça de ter invocado os santos anjos aqui, nessa súplica ardente aos santos anjos e ter a certeza de que o céu intercede por você. Recebe em nome de Jesus nessa noite a presença, o cuidado do nosso Deus sobre a tua vida. Eu peço para que você agora deixe o seu joinha, tá? Nós estamos em quase 800 pessoas e só temos 300 e poucos aqui, coloca o joinha, clique em cima desse joinha aqui e se você nunca compartilhou a live, compartilhe. Ajude esse canal a crescer. Mande no grupo da família do WhatsApp, mande para aquele amigo que você sabe que precisa. Vamos subir esse like, vamos subir essa live, amados. Vamos subir esse exército, esse exército de irmãos e anjos. Amém? hoje eu estava, hoje eu estou aqui no Crescer e nessa manhã eu fiz uma pregação. Aqui, né, o Crescer, para quem não sabe, ele está sendo transmitido também pelo canal do YouTube da comunidade São Pio Décimo, você pode assistir. Amanhã às 11 horas eu vou conduzir um momento de adoração, tá bom? e vou fazer um workshop sobre o anjo da guarda. Vou ver se eu consigo depois baixar esse vídeo para poder subir aqui para vocês, para vocês assistirem essa formação só sobre o anjo da guarda que eu vou dar, tá bom? Mas hoje, na pregação dessa manhã, eu falava, eu falei sobre a realidade de São Rafael que chega na vida de Tobias, do seu pai Tobit que ficou cego, de Sara, sua futura esposa, nos momentos mais difíceis da vida deles. Quando o cálice estava transbordando, quando eles não aguentavam mais, ambos pediram a morte, Deus envia São Rafael Arcanjo para curá-los. E aqui fica para nós uma lição muito importante. Quando tudo parece perdido, quando você chega no seu limite de sofrimento, você não está sozinho. Quer um exemplo disso? Olha Jesus. Jesus vai para o Getsemane depois da instituição da Eucaristia e ele chama os discípulos para ir até o Getsemane com ele. Desde quando ele começa a Páscoa, ele já fala que ele está sentindo uma tristeza terrível, uma tristeza de morte. Ele sabe, ele está pressentindo, como Deus, ele sabe em uma profundidade muito grande de como vai ser a Sexta-feira Santa. A Maria Martins está dizendo, eu estou vivendo o limite do limite. Então, Jesus, ele chega e pede para os discípulos, por favor, orem comigo. O que os discípulos fazem? dormem e deixem o nosso Senhor sozinho. Jesus, ele fica naquele combate da angústia suprema entre a luta, vamos dizer assim, entre o dor do sofrimento e o abandono dos apóstolos que estão dormindo. pede para três vezes para os caras poderem ajudar ele. Três vezes Jesus pediu ajuda, três vezes Jesus pediu companhia do sofrimento. Se existe algo na nossa vida que marca a nossa existência é quando a gente está passando por um sofrimento muito grande e a gente sabe que nós temos alguém que nós podemos contar. Às vezes, aquela pessoa não tem a solução para o seu problema. Às vezes, mas só a presença dela muda tudo. Quantas vezes eu tive a oportunidade de estar ao lado do leito de morte de algumas pessoas que estavam partindo. Eu me lembro de uma senhora na Sardenha que estava muito doente e ela estava morrendo. Eu fui visitar uma outra senhora, essa senhora chamada Madalena na Sardenha, na Itália. Olha só. E essa senhora ela não recebia a visita dos filhos. Ela estava naquela sala pronta para morrer. Então, eu me aproximei dela com um sorriso e trouxe água. Ela ficou feliz demais porque eu trouxe água para aquela mulher. A Lili está aqui na live, ela lembra disso. foi no velório com a situação da mãe do Padre Henrique. Ela falou, menino, quem é você? Eu disse, meu nome é Rafael. Aí eu sentei perto dela e comecei a fazer carinho nela e as lágrimas corria porque ela precisava de carinho. Beijei ela, conversei com ela, rezei por ela, abracei ela. Aí eu fui, terminei a visita, acabou a visita e fui embora. No outro dia eu voltei para poder visitar de novo a mãe do Padre Henrique, o nosso fundador e olhei para a cama da Dona Magdalena. A cama estava vazia. E aí disseram para mim, olha, imagina, eu saí duas horas da tarde de lá e eles falaram, a Dona Magdalena ela está em óbito, né? Ela morreu, ela morreu ontem, duas e meia da tarde ela veio a óbito, quer dizer, meia hora depois, meia hora depois dela dela ter recebido aquele carinho e ela faleceu. Então, às vezes a presença, às vezes não, na verdade a presença vale mais do que todos os ouros do mundo. Gente, agora preste atenção, Jesus está falando para os discípulos assim, ó, fica comigo um pouco. Gente, eu vou morrer amanhã, eu vou ser torturado, eu preciso de, dos amigos, os amigos dormem. Aí Jesus sai, a palavra diz que ele fica diante de uma pedra, ele chora, ele grita, ele pede ao pai, para afastar o cálice. Aí quando o nosso senhor chega no limite, do limite, do limite, do limite, meu irmão, do seu sofrimento, o que acontece? a palavra diz que um anjo desceu do céu e o confortava. Todas as vezes que você estiver no seu limite, saiba que Deus está enviando um anjo para guardar você. Todas as vezes, e todos nós que estamos aqui, que somos irmãos de anjos, fizemos a experiência de encontrar os anjos no limite da nossa vida, da graça de ter o anjo, o santo anjo da guarda, o São Miguel, o São Rafael, esses grandes irmãos para estar conosco. Eu quero declarar na sua vida em nome de Jesus que nesse carnaval, você que chegou no limite do limite, saiba que é o tempo que o céu vai abraçar você. Saiba que os anjos vão chegar e vão abraçar a tua vida e levar as suas orações para Deus. Receba. essa verdade. Receba em nome de Jesus essa palavra de força e confiança. Quando o sofrimento estiver transbordando, é o tempo dos anjos na tua vida. É por isso que nós estamos aqui, Jesus. É por isso que nós rezamos o poderoso Deus dos anjos. Eu quero dizer para você coragem. Tenha medo não. não desista. Continue. Continue firme. São Miguel, arcanjo, defendemos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, se excitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os ilus e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição na carne, na vida eterna. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Primeiro mistério, nós contemplamos. com coragem e confiança, pedimos ao Senhor para que cure o nosso coração de todo o mal. Coloque a mão no seu coração e peça para o Senhor curar as feridas da tua alma e reze comigo. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa Vem depressa em meu favor, santos anjos do Senhor. Vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Segundo o mistério, nós apresentamos a Deus e pedimos a Ele a libertação da nossa vida. Deixe o seu like, compartilhe essa live. Vamos pedir por libertação, sobretudo, para a nossa casa. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. E no terceiro mistério, nós vamos pedir pela nossa família. Eu quero pedir pela Lilian, pelo Dani e pelo Lucas, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha mãe, pela Adriela e pelo Felipe, pela minha sogra e pelo meu sogro, por todos os meus amigos, e esse terceiro mistério, os santos anjos possam nos proteger e nos guardar. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. E agora no quarto mistério, nós apresentamos ao Senhor, mais uma vez, a nossa vida. Peçamos para que Ele possa nos proteger de todo o mal. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Vêm depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Você que não deixou o teu joinha, deixe o teu joinha aí. E agora no último mistério, nós vamos pedir ao Senhor. Pelas nossas intenções e pelo nosso impossível. feche seus olhos, fale com Deus no teu coração. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Rogai por nós. E agora, vamos pedir rezando a nossa oração de exorcismo. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo. Acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel, Rafael e toda a ministra celeste, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo. Eu renuncio e repreendo pela virtude de Jesus Cristo todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Usuno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de Nosso Senhor e declaro a vitória de Cristo na minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus Pai e para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrazem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, antes de rezar a oração do Santo Anjo, eu quero dar um recado para você, muito, 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 muito importante, tá bom? Você viu nas minhas redes sociais, eu já falei aqui também. Que nós estamos organizando uma peregrinação que se chama Nos Passos de São Miguel, que vai passar pela Itália e por Portugal. A nossa peregrinação nós vamos começar em Assis, com São Francisco, passando por Roma, por São Bento, Padre Pio, Monte Gargano, onde apareceu São Miguel Arcanjo, Túmulo de São Paulo e o Vaticano e Fátima. Nós vamos visitar as casas dos pastorzinhos, nós vamos conhecer esses lugares santos. Vai ser dos dias 14 a 24 de setembro. E eu quero convidar você a poder participar. Gente, quanto custa essa passagem, essa peregrinação? A peregrinação, gente, você vai ver no link, você pode dividir em 12 vezes, você pode pagar 6 vezes agora e 6 vezes depois da viagem. Tem um monte de facilidade para que você possa ir nessa peregrinação, tá bom? Vai ser um retiro espiritual nos lugares onde São Miguel Arcanjo se manifestou. E vai ser maravilhoso, né? Eu quero que você possa depois olhar, entrar no link, entrar em contato com a Cris também, mas ver também os planos de pagamento lá, tá bom? E eu tenho certeza que você vai fazer uma experiência maravilhosa. Gente, sobre a quaresma desse tempo, sim, nós iremos vivenciar os temas, tá? Os temas da quaresma, aqui dentro também do nosso perfil. E é isso, uma exauração do Santo Anjo. Quero pedir para que você possa ter tudo isso. Está tudo incluso no valor, ó. Passagem aérea, hotel, alimentação, almoço, janta, café da manhã, visita nos lugares, trans, louco, tudo. Gente, custa 16 mil reais, tá? 16 mil reais com passagens aéreas de São Paulo para Roma, de Roma para Portugal e de Portugal para cá. Além da transferência de carro, de hotel, de tudo, tudo incluso. Você não vai se preocupar com nada. A Alba de Maria vai se preocupar com tudo, tá bom? Vamos! Faça um empréstimo. Teste, amor. Teste a providência de Deus que possa ajudar você. Gente, esse dinheiro vai ser um dos maiores investimentos da tua vida, porque você vai ter a oportunidade de conhecer lugares, conhecer São Francisco de Assis, conhecer São Bento, conhecer o Vaticano. Vamos? Vamos comigo? Vamos? Tem vaga ainda, tá bom? Entra lá no link da Estanabil, também nos stories no Instagram, eu coloquei. Você entra para poder ver todo o itinerário e faça parte com isso, tá bom? Beijo para vocês. Até amanhã. Amanhã, a live aqui, por causa da missão que eu estou, vai ser gravada, tá bom? Então, vai ser colocada em estreia para vocês aqui amanhã. E aí, quarta-feira, a gente volta ao vivo, tá bom? Mais um beijo. Quero vocês nessa peregrinação comigo, com São Miguel. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para você, que Deus abençoe a sua vida e vamos juntos. Vai dar certo. Nosso Senhor te abençoe cada vez mais. Beijo. Até amanhã.